Hoje vamos falar de um chá que vai apenas dois ingredientes. Um desses ingredientes é a cebola e o outro é o cravo da índia. E aí, você tem ou não tem esses ingredientes aí na sua casa? Qual deles mais gosta e usa no dia a dia? Muitos talvez vão falar, ah, cebola, porque usamos muito como tempero de arroz, feijão, carne, mas não dessa forma, pois dessa forma ela acaba perdendo alguns nutrientes. Você vai ver ao decorrer desse vídeo qual é a forma mais eficaz de consumir a cebola e absorver todas as propriedades que ela tem. No canal Dicas Verde, o que você mais encontra são dicas como essas, naturais para melhorar a sua saúde. Por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreva, deixa também o seu like, deixa aqui também um comentário positivo, com uma sugestão de vídeo ou falando se você gostou ou não da dica. Isso me ajuda muito a saber se vocês estão gostando do que eu estou trazendo para vocês, ok? O cravo da índia é muito usado em doce, mas não é a forma mais saudável de consumir ele, principalmente sabendo como ele é repleto de propriedades benéficas para o nosso corpo. O cravo, ele é muito eficiente em proteger o nosso fígado, fortalecer e estimular a nossa própria defesa natural, pode ajudar a controlar diabetes, melhorar a qualidade dos nossos ossos, pode ajudar muito também na nossa saúde bocal, e isso porque ele possui propriedades antimicrobianas e antibacterianas, que pode eliminar micro-organismo que causam aftas, mau hálito e até cáris. Um chá de cravo é uma bebida muito quente e saborosa, e muito popular para ajudar a aliviar o congestionamento nasal e pulmonar. Para ver os efeitos anti-inflamatórios e analgésicos do cravo da índia, é importante ele fazer parte do seu dia, você consumir ele várias vezes por dia e regularmente. Os compostos fenólicos podem ajudar muito na nossa saúde óssea, e ajudar na recuperação da densidade óssea, que é o conteúdo mineral que um osso saudável possui. Mas muitas vezes por conta da idade, pode acabar e deixar o nosso osso muito suscetível à fratura e fragilizado. Por isso, aumentar a resistência e a tensão dos ossos, pode ser muito importante para evitar a osteoporose, que é uma condição comum que afeta principalmente os nossos ossos. O cravo da índia ainda pode ajudar muito a controlar o colesterol e a pressão alta. Eles possuem efeitos analgésicos. Fazer compressas com o chá de cravo é uma excelente maneira para aliviar dores, tanto aliviar as dores musculares, articulares, ou alguma lesão nos ligamentos e tendões. E você pode fazer dois tipos de compressas, com o chá gelado ou com o chá quente. O chá gelado ajuda muito a melhorar as dores musculares. A compressa com o chá quente funciona muito bem em dores artríticas. Eu acrescentei aqui uma colher rasa de sopa de cravo da índia. Se você for utilizar ele em pó, pode utilizar a mesma quantidade. E acrescentei aqui 300 ml de água. Mas ainda não vamos levar ao fogo. Vamos falar do nosso segundo ingrediente. Nosso segundo ingrediente é a cebola. E dessa vez, vamos utilizar a casca dela nesse chá, tá bom? A casca dela é rica em vários compostos que podem cuidar muito bem da nossa saúde, principalmente pulmonar, que pode ajudar muito a proteger o nosso corpo de condições respiratórias. As cebolas são famosas por duas coisas. A primeira, que causa mau hálito e que causa lágrimas. Mas ninguém deveria julgar elas por isso. Ela possui muitas propriedades poderosas, que até mesmo eu fiquei espantada. Vamos utilizar apenas metade da cebola. E vamos cortar ela para ficar um pouco mais fácil na hora do nosso chá, tá bom? A cebola crua é muito utilizada em saladas. Mas você sabia que ela também possui propriedades poderosas como ação anti-inflamatória e antibacteriana? A cebola é eficaz em aumentar a nossa densidade óssea, limpar e desintoxicar o nosso corpo, e assim eliminar chances de ficarmos doentes. A cebola possui mais de 100 compostos contendo enxofre. E por conta desse excesso de enxofre, pode causar lágrimas nos nossos olhos. Esse efeito que ela causa pode ser excelente para melhorar a nossa saúde ocular. Principalmente porque ela umidifica os nossos olhos, não deixando ele seco. A cebola também pode ajudar a prevenir várias condições circulatórias, como varizes e reduzir o risco de desenvolver trombose. Suas potentes propriedades anti-inflamatórias podem ajudar a reduzir a pressão alta e prevenir o surgimento de coágulos sanguíneos. A cebola também é muito boa para ajudar a livrar a gente dos gases. Ela ajuda muito a alimentar as bactérias boas que ficam no nosso intestino, mantendo elas saudáveis e evitando qualquer desconforto abdominal e intestinal. Agora que eu já cortei aqui a cebola com casca e tudo, vamos acrescentar aqui junto com o cravo da Índia, tá bom? Vamos levar para ferver por aproximadamente 5 minutos com a panela tampada. Eu vou colocar o meu chá lá para ferver com a panela tampada por 5 minutinhos e já já eu volto para mostrar qual é a próxima etapa desse nosso chá, tá? Me esperem aí! E o nosso chá está pronto! Eu deixei ele tampado uns 10 minutinhos para ele esfriar um pouco, para ele não ficar muito quente na hora de beber, tá bom? Agora, vamos tirar ele dessa panela, vamos coar e beber o nosso chá. Gosta de beber esse chá aqui, às vezes à tarde ou às vezes um pouco antes de dormir. Mas se você é aquela pessoa que se sente um pouco mais incomodada e com dificuldade para dormir depois que toma um chá com um cravo, você pode tomar ele durante o dia. O cravo não me atrapalha nesse sentido, tá bom? Não costumo adoçar esse chá. Não adoço sempre esse chá aqui. Acho que o cravo da Índia já dá uma boa balanceada no sabor da cebola. Mas se vocês quiserem adoçar, fique à vontade, tá bom? Outra coisa que você pode fazer com esse chá aqui é lavar os seus cabelos 3 vezes na semana. Principalmente se você tem a raiz do seu cabelo muito oleosa e possui muita caspa, coceiras e irritações na pele. Então, aplicar esse chá morno ou até mesmo gelado nessas locais pode ajudar muito você a ter um alívio mais rápido, tá bom? Esse chá você pode fazer também com a cebola roxa. Vai ficar muito mais saboroso, porque a cebola roxa ela não arde tanto. Então, pode ser uma boa sugestão. Pode experimentar com outros tipos de cebola também, tá? Quero pedir para vocês fazer esse chá aí na casa de vocês e depois voltar aqui e me falar o que achou dele. Deixe aqui nos comentários também sugestões de vídeos que você quer ver por aqui. Sugestões para melhorar a sua pele, seu cabelo ou cuidar da sua saúde de forma natural. Muito obrigado pelo seu like e por assistir esse vídeo até o final. Não esqueça de mandar esse vídeo no grupo da família, amigos, nas redes sociais, para incentivar a todos a manter um corpo saudável, utilizando ingredientes que a natureza nos proporciona. Espero amanhã com mais um vídeo e mais uma dica verde maravilhosa para cuidar do seu corpo da melhor maneira possível. Tchau e até amanhã! Tchau! 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 Tchau!